Urgente, reviravolta que pode ser o fim do Lula, e Lula apavorado com o novo golpe. Vamos falar isso nesse vídeo, vamos mostrar dois pontos. Um, que saiu uma matéria aí falando que Lula está apavorado por um novo golpe, aonde ele poderia até acionar a GLO para salvar aí o golpe, etc. Vamos explicar sobre isso e também falar de uma deputada que simplesmente rasgou, rasgou ali na CPI e realmente lavou a nossa alma. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente, compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, joga em todos os lados para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E se você quiser ajudar o nosso canal, está aqui, vidagringapix.gmail.com. Se você quiser ajudar a gente, nós fazemos um trabalho totalmente independente, e se você valoriza esse conteúdo, ajude com o Pix, tá bom? Então vamos direto ao assunto. Eu quero colocar o vídeo dessa deputada aqui, que realmente ela destrói a esquerda, mas assim, lavou a nossa alma. Ela falou tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que você pensa. Vamos lá, olha só isso aqui. O governo da Justiça, qual é a ligação do GSI com a Polícia Federal? O GSI não tem nenhum protocolo de ligação com a Polícia Federal e nem com o Ministério da Justiça. Nenhum? Então assim, o governo não se conversa, não conversam, não trocam informações. Eu estou perguntando isso por quê? Eu estou perguntando isso porque nós temos principalmente a presença do Ministério da Justiça e nós temos aqui uma correspondência do ministro Flávio Dino e que para nós é uma surpresa, inclusive o senhor como ministro do GSI não ter nem tido acesso a isso, mas ele faz essa, vamos dizer assim, primeiro tem um documento de um senhor chamado Andrei Augusto Passos que é o delegado da Polícia Federal, diretor-geral, fazendo esse documento para o governador Ibanez e para outras instituições dizendo da necessidade de aumento de segurança naquele momento, dia 8. E o senhor disse algumas vezes aqui que o senhor não teve nenhuma comunicação inclusive do governo federal, não foi isso que o senhor disse? Não, eu não tenho conhecimento dessa documentação que a senhora está falando. É, eu passo aqui depois para o senhor, cópia, mas e essa documentação inclusive tem o SEI. Então o que a gente percebe é que houve uma sabotagem e aqui eu estou abrindo uma linha de investigação uma sabotagem do ministro da Justiça Flávio Dino. ao próprio GSI. Aqui você vê que o tio Fester, ele cai numa armadilha. Ela colocou a armadilha e tio Fester simplesmente caiu. Porque ela foi fazendo as perguntas, levando ele a pensar que ele estava se protegendo. Mas na verdade ela preparou a armadilha e ele caiu de cara. O tio Fester simplesmente se arrebentou nesse momento que ela agora diz que vai fazer uma investigação para ver se isso foi uma sabotagem. Ou seja, o Dino fazer uma sabotagem para que tudo aquilo tinha sido facilitado para que acontecesse, para ganhar capital político. É isso que ela vem falando. É isso que ela está falando nesse momento. Cara, eu quero que o pessoal da CPMI assista o que está acontecendo na CPI. Porque eles estão indo para cima. E se as pessoas estiverem assistindo tudo o que acontece na CPI, eles conseguirão build up, construir em cima do que está acontecendo ali na CPMI. E vão dar um checkmate. Então é importante que os nossos soldados ali guerreiros venham lutar para deixar bem claro para todo o povo brasileiro essas coisas que estão acontecendo. Uma sabotagem. O tio Fester aqui, ele está simplesmente desesperado. Não sei se você reparou. Não parece com o tio Fester? Vá no comentário, diz para mim. Ô Pugas, o que você está fazendo aí, cara? Derruba o negócio, não. Vamos lá. Me surpreende alguns parlamentares quererem entregar ainda cidadão honorário para esse ministro. Um ministro debochado, um ministro que não tem responsabilidade. E vou dizer mais. Ele queria tomar o GSI. Da segurança que é o nosso exército. Porque ele queria triagrar isso para a Polícia Federal. E aqui eu peço ao relator que o senhor siga essa linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio de uma emboscada. Emboscada do próprio ministro debochado Flávio Dino. Ministro debochado. Eu peço a gentileza aqui. A Guarda Nacional é de responsabilidade de quem, general? Tio Fester. A Guarda Nacional, a Força Nacional é de responsabilidade de quem? Ministério da Justiça. Vamos ver o vídeo 1 que eu tenho aqui para mostrar a sabotagem. No fundo, a tropa de choque, eles estão entrando... Se puder aumentar o volume, eu agradeço. Eu vou falar com você que agora, olha só, eles estão se retirando. O que está acontecendo aí é a Força Nacional, que é de subordinação do ministro Flávio Dino, se retirando da manifestação. Facilitando, como foi dito aqui pelo Coronel Naime, a entrada no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no STF. Nós estamos abrindo uma outra linha de raciocínio, relator. Que é a própria sabotagem. Porque tinha interesse nas secretarias do GSI. É muito sério o que está acontecendo aqui. A sabotagem do Estado Democrático de Direito. Mas muito mais do que isso. A sabotagem da nossa riqueza brasileira. E isso é feito, infelizmente, por mais que o senhor não concorde e eu respeito, porque eu defendo o Estado Democrático de Direito, por um governo que é, sim, de um ex-condenado em três instâncias. Que roubou, sim, o nosso país. E aí, eu quero mais uma vez mostrar um vídeo do que aconteceu. Jogou a verdade ali, hein? Jogou no ventilador. Quer dizer, o que esperar do ministro de alguém como esse? De uma reputação tão podre? O que esperar de um ministro de alguém com uma reputação tão podre? De que esperar de alguém que deveria estar preso? É aquela coisa que a gente fala nos nossos vídeos, muitas vezes, né? Às vezes as pessoas querem mostrar para um militante petista que Lula é corrupto. Ou que o PT, o petista, é corrupto. Cara, o PT, o militante petista, ele não tem problema com corrupção. Eles sabem que Lula roubou. Eles sabem que existiu corrupção. E assim mesmo, eles gostam. Entendeu? Essa é a jogada. Então, o Anko Fester ali, ele tá assim, totalmente, o tio Fester, ele tá em desespero. Imagina quando ele vier para a CPMI. Vamos ver o vídeo dela. Palácio do Planalto. Segundo vídeo, por favor. Olha isso, pessoal. Mais uma vez, eu já estive aí nesse lugar, aí é exatamente a entrada para o gabinete do presidente da república e olha só, olha só, a fantasia, a cenografia que tá acontecendo. Cadê os policiais? Eles checam até a imagem, eles fazem os vídeos. E essa CPI, general, com essas imagens, ela se recusa a chamar esse senhor que é um portador de máquina fotográfica chamado Adriano Machado. Eu espero que a CPMI consiga, olha lá, eles vão checar ainda as filmagens. E é isso que nós estamos aqui brincando com a nossa população brasileira. A defesa do Estado Democrático de Direito é a defesa da manifestação. A defesa do contraditório, com respeito. Agora, o que tá sendo colocado ali, além do que estão querendo tirar a defesa democrática do nosso Estado de Direito, estão querendo roubar mais uma vez o Brasil e orquestrado por um ministro desse presidente Lula, Flávio Dino. Por isso, eu digo a essa CPI que hoje é um dia histórico também. É um dia que nós aprovamos um requerimento para que esse senhor, que queria tomar o GSI, colocou um interventor, e como o senhor disse, e o general Heleno disse, ele não conhece nada do GSI, ele não conhece nada. E chegou lá no GSI falando que aquilo estava uma desorganização. E nós precisamos entender que o GSI, ele precisa sim ser preservado, porque ele não é simplesmente a segurança do presidente, ele é muito mais do que isso. Ele é a segurança do nosso Estado de Direito. Olha, ela é muito boa, né? Muito bem feito, parabéns. Parabéns mesmo, deputada Paula Belmonte. Parabéns a ela, parabéns ao trabalho. Foi um trabalho muito bem feito, falou as verdades, lavou a alma, lavou a minha alma, com certeza absoluta, falou tudo o que deveria falar. Agora, aqui, os deputados e senadores da direita ali na CPMI têm que observar isso aqui e dar continuidade a esse trabalho, né? Porque aí a gente vai ver. Então a gente vê que dá pra gente mudar a narrativa, criar uma narrativa verdadeira e mostrar para o povo brasileiro que, olha, sabotagem, omissão, abriram as pernas, permitiram que acontecesse aquilo. Você tem os comandantes ali, coronel preso. E você tem, imagina, o cara que foi mostrado em fotos, brigando, que prendeu pessoas, se machucou, esse está preso por quase cinco meses. E o outro que apareceu ali abrindo porta, dando água, esse está solto. É o nível que a gente vive hoje. É isso que a gente vive hoje. Então isso aí, nós temos que continuar para ter esse caso. Agora, olha isso aí. Antes disso aqui, eu quero mostrar para você. Diz para mim se você não acha que ele parece com ele aqui. Não parece com o tio Fester? Não parece? É igualzinho, cara. Ele é igualzinho o tio Fester. Então o tio Fester está aí. Deixa o tio Fester. Agora vamos ali botar aqui o mais sério aqui, que diz isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Bom, essa é uma matéria desse jornal Hora Brasília, que faz uma matéria interessante. Diz que Lula está com medo e ele pode acionar a Gelió em todo o Brasil. Eu falo para vocês, eu venho falando já por algum tempo, que aquela narrativa do Lula, aquela narrativa do Lula de que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, eu sempre falei para você que aquilo ali é uma lavagem cerebral. É uma jogada psicológica, uma jogada, uma estratégia, para que os seus militantes tenham o seu cérebro preparado para que, se em algum momento tentar impeachment o Lula, eles automaticamente têm em suas cabeças que é um golpe. E o Lula tem medo desse golpe. E o medo é tanto que agora, com a possibilidade do Bolsonaro ficar inelegível, ele tem medo de que o povo vá às ruas. Por isso ele já prepara a GLO. Ou seja, o desespero está aí. O desespero é muito grande. Vamos lá. Em evento recente, o presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, convocou seus militantes para a proteção do Estado Democrático de Direito diante de um suposto novo golpe, expressando a preocupação com o potencial ressurgimento das manifestações em todo o país em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, após o julgamento do TSE, sobre sua inelegibilidade. O presidente Lula está mobilizando seus militantes para proteger os valores democráticos no Brasil, pedindo mais participação da população no governo. O presidente Lula, em evento para lançar o Plano Safra, disse se vocês participarem ativamente, nunca mais alguém vai se meter a dar golpe, como foi dado na companheira Dilma. Lula também relembrou os ataques do 8 de janeiro. Então, como eu falei para você, o Lula está desesperado. Ele acha que se o Bolsonaro ficar inelegível, as pessoas podem ir para a rua, e como ele tem medo, um pavor de um golpe, ele iria acionar imediatamente o GLO no Brasil inteiro. Ele pensa que isso iria salvá-lo. Com essa atitude, o presidente Lula cogita a antecipação de uma operação de garantia da lei e da ordem em território nacional. Esta operação envolveria a utilização das Forças Armadas e Forças de Segurança Nacional para conter um suposto ato antidemocrático no país. Os aliados do governo argumentaram que tais medidas são necessárias para garantir a soberania de segurança nacional. Um dos aliados do governo afirmou, com a possível decisão sobre a ineligibilidade do presidente Jair Bolsonaro, o medo do novo governo é que possa desencadear uma revolta nacional em apoio ao presidente Bolsonaro. A suposta ideia, segundo o aliado, o presidente Lula pretende proteger o Estado Democrático de Direito e demonstra sua preocupação com possíveis ameaças às instituições democráticas do Brasil. A antecipação de uma operação da GLO indica seu compromisso em manter a estabilidade e impedir qualquer ação que possa prejudicar o processo democrático. No entanto, é importante anotar que o suposto golpe e a necessidade de tais medidas de segurança são temas de intenso debate entre as forças políticas e jurídicas no Brasil. Cara, é inacreditável, porque aqui a gente tem dois pontos interessantes. Um é que ele quer, de acordo com essa matéria, não sei se isso aqui é algo real, diz que é um aliado, mas não cita fontes, mas diz que ele tem medo de um golpe, ele tem medo quando Bolsonaro for decretar em Bolsonaro inelegível, ele tem medo de que as pessoas vão à rua e as pessoas indo à rua, ele vai acionar a GLO. Aí o que eu não entendo é o seguinte, por que ele não fez isso no dia 8? Não é? O dia 8 nós tínhamos um perigo, era um perigo iminente, todo mundo sabia do que estava acontecendo, por que ele não fez isso no dia 8? Para proteger os três poderes. Engraçado, né? Por isso existe tantos questionamentos, por isso que existem tantas dúvidas, se ele não ajudou ou participou naquilo que aconteceu. Essa é a grande verdade. Agora, outra coisa é o seguinte, muitas pessoas dizem, mas Fábio, ele quis fazer a GLO, mas ele ficou com medo de fazer uma GLO e ele acabar sendo derrubado, acabar o golpe acontecendo. Esse era o medo. E ele não continua com medo? Se houver manifestações no Brasil e ele implementar essa GLO, será se ele também não pode cair? Será se é daí que não pode vir o golpe? Porque a gente sabe que os globalistas não estão muito contentes com o Lula comunista, né? O Lula se aproxima à Venezuela, hoje mesmo o Lula falou que a Venezuela é um país democrático, que a Venezuela não tem nada. Hoje, às quatro da tarde, eu vou fazer um vídeo sobre isso e mostrar para vocês as cagadas que o Lula falou, né? O Lula simplesmente abraçou a Venezuela dizendo que a Venezuela é algo sensacional. Então a gente vai falar hoje, junto com você, sobre esse assunto, né? Do Lula simplesmente se queimando. Então eu acho que existe esse medo do Lula, existe a possibilidade real do Lula cair antes de 2026. Eu ainda acredito que a probabilidade maior é que Lula fique até 2026. Mas existe a possibilidade que ele caia antes. São fatos, né? Então por isso mostra-se o Lula com tanto medo de tudo que está acontecendo e chama golpe. Mas não é golpe. Seria, na verdade, um impeachment. Seria, na verdade, uma população se levantando, não aguentando mais tantos problemas e pedir o impeachment. E essa população pedindo impeachment, a Casa e o Senado vão acabar obedecendo. Galera, então Deus abençoe a todos vocês. Se você se inscreveu no canal ainda, muito obrigado pelas pessoas novas que se inscreveram no canal. Não esqueça que voltaremos às quatro da tarde para fazer um vídeo sobre essa situação muito interessante do Lula, falando mais as neiras. Então Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês às quatro da tarde. Tchau, tchau. Um abraço.